O Brasil quer aproveitar a experiência portuária da Bélgica, que tem o segundo maior porto da Europa. Por isso, os dois países assinaram hoje um acordo de colaboração para levar o conhecimento aos trabalhadores brasileiros. O Brasil já enviava funcionários de portos para participar de treinamentos no país europeu. Agora a intenção é fazer com que esse treinamento aconteça aqui no Brasil. A Bélgica tem quatro portos, entre eles o de Antuérpia, o segundo maior da Europa. A assinatura do acordo de cooperação aconteceu hoje na Embaixada da Bélgica, em Brasília. Não teria lógica nenhuma a gente copiar tudo aquilo que está acontecendo na Antuérpia ou em outro porto do mundo. Nós temos que trazer aquilo que seja importante para aperfeiçoar e melhorar o desempenho dos portos brasileiros.